Uma bebê foi roubada da mãe dentro do útero. Savana, de 22 anos, estava grávida de 8 meses e se preparava para o nascimento da filha. Mas sua vizinha Brooke a amarrou e usou um estilete para fazer um parto cesariana dentro do banheiro. Após o parto, Brooke teve a ajuda do marido para matar a moça e esconder o corpo. Os dois ficaram com a recém-nascida para eles. Bem-vindo, bem-vinda de volta. William tinha 33 anos e já era pai de um menino de outro relacionamento. Ele já passou um tempo preso por quebrar o maxilar do filho e o bebê. Sim, ele quebrou o maxilar do próprio filho. Ele jura que foi um acidente, mas teve que cumprir pena e estava proibido de se aproximar do filho e da ex. Mas isso não é tudo. William passou alguns meses sem pagar pensão e a justiça estava atrás dele. Brooke era a atual esposa de William e o relacionamento dos dois teve vários altos e baixos. Mais baixos do que altos, na verdade. O apartamento do casal ficava em uma pequena cidade chamada Fargo, na Dakota do Norte, em 2017. As brigas eram tão constantes que os vizinhos já estavam acostumados a ouvir tumultos e gritarias. Algumas brigas viraram casos de polícia. William foi proibido de se aproximar da esposa e teve que sair do apartamento. Mas a paixão e a falta de amor próprio falavam mais alto e os dois sempre voltavam a ficar juntos. Só que em janeiro de 2017 o bom senso venceu e o relacionamento chegou ao fim. William não queria mais. Brooke ficou desesperada onde ela encontraria outro homem incrível como Williams, que não paga pensão, agride o próprio filho e já foi preso. Ela não queria que fosse o fim e precisava de uma jogada para segurar este homem dos sonhos. Ela sabia que o ponto fraco dele era um filho. William queria muito ser pai novamente. Desesperada e sem opções, mentir foi o que restou e ela mentiu. Disse que estava grávida. O golpe funcionou perfeitamente e o William caiu como um patinho. Nos dias e meses seguintes, os dois ficaram como namoradinhos adolescentes. Beijinhos, carícias, abraços e risadinhas era um sonho. Mas como sabemos, essa mentira tinha prazo de validade bem curto. Em poucos meses ficaria visível que Brooke não estava grávida e o William ficaria furioso. Ela tinha um plano em engravidar o mais rápido possível antes que a casa caísse. Isso foi em janeiro. Oito meses se passaram, já era início de agosto, ela não engravidou e o William já tinha percebido a mentira. A esse ponto, o clima de amor e paz já tinha acabado e as brigas recomeçaram. Em uma dessas brigas, ela confessou que mentiu e o William não quis saber de desculpas. Ele queria um filho de qualquer jeito e disse pra ela. Se você não está grávida, é bom produzir um filho e rápido. Foi nesse período de crise que um novo casal se mudou para o prédio. Era a Savannah, uma moça de 22 anos de origem indígena, que foi morar no andar de baixo com um namorado. Eles saíram da casa dos pais, era o primeiro apartamento, eram jovens e precisavam de dinheiro. Mesmo assim, era o início de uma vida e estavam muito, muito felizes. Seria só mais um casal mudando para o prédio e Brooke não teria nenhum interesse neles, se não fosse por um pequeno detalhe. Savannah estava grávida e de oito meses. Os olhos de Brooke brilharam e uma luzinha acendeu na cabeça dela com uma ideia macabra dentro. Dá pra imaginar a inveja que Brooke sentiu ao ver aquela mulher jovem, feliz, radiante, com aquela barrigona que ela queria muito ter. Mas não conseguia. O William também não pôde deixar de notar a nova vizinha com aquele barrigão e fez um comentário para Brooke. Você viu como a moça lá de baixo está super grávida? Será que foi uma indireta, um sinal? Será que o William estava insinuando que Brooke tinha que fazer algo? Ela entendeu que sim. Brooke e Savannah se encontraram outras vezes no corredor do prédio. E Brooke se esforçou para ganhar amizade e confiança da jovem grávida recém-chegada. 19 de agosto de 2017 era um sábado de sol e Savannah estava em seu apartamento esperando a visita da mãe. As duas passariam sábado juntas conversando e comendo pizza. Alguém bateu na porta e Savannah foi atender. Quando abriu a porta era sua amável vizinha do andar de cima que precisava de um favor. Brooke estava costurando um vestido e pediu para Savannah servir de modelo. Como uma bruxa de contos de fada tentando enganar uma moça inocente. Ela ofereceu 20 dólares à Savannah e com um sorriso frio disse que seria muito rápido. A jovem aceitou e disse que já subiria para o apartamento de Brooke. Antes de ir ela fez duas ligações para a pizzaria onde pediu uma pizza e para sua mãe que já estava chegando. Ela avisou que não estaria em casa quando a mãe chegasse e que foi ajudar a vizinha e que já voltaria. A jovem grávida subiu as escadas e bateu na porta da vizinha malévola que a atendeu e deixou entrar. Assim que Savannah entrou a porta foi fechada e começou o ataque. Savannah era pequena e estando grávida de 8 meses não tinha condições de vencer uma luta. A moça foi dominada e desmaiou. Então foi levada ao banheiro onde havia uma banheira e um estilete esperando. E lá os horrores começaram. Ela usou o estilete para abrir a barriga da jovem que estava hora consciente e hora desacordada. E da barriga saiu o líquido amniótico se misturando na banheira com a poça de sangue. Com a barriga aberta Brooke enfiou a mão e conseguiu sentir o bebê. Ela agarrou e puxou para fora. A cena de filme de terror acontecia e os vizinhos disseram que não ouviram nenhum grito. Não sabemos se a bruxa mortaçou a boca da jovem ou se ela a drogou para ficar desacordada. Passos foram ouvidos, alguém estava subindo as escadas, a porta abriu e a pessoa entrou no banheiro. Era William, marido de Brooke, que chegou do trabalho. Ele entrou no banheiro e se deparou com uma moça desacordada, nua e banhada de sangue. No chão do banheiro um estilete e a sua esposa sentada com o bebê nos braços. Ela olhou para ele e disse Olha, essa é a nossa filha, nós temos uma família. William agora tinha duas opções, se tornar um herói ou ser um vilão para sempre. A opção 1 seria tirar o bebê dos braços daquela lunática, chamar a polícia e uma ambulância. Ainda era possível salvar a vida de Savannah e ser o herói da história. A opção 2 seria ajudar a esposa a matar Savannah, esconder o corpo e ficar com a bebê, se tornando cúmplice de homicídio e sequestro. Ele olhou Brooke nos olhos, pensou por alguns segundos e perguntou Ela está viva? Brooke respondeu Não sei, não conferi. Ele saiu por alguns instantes e voltou com uma corda. A opção 2 foi a escolhida. A corda foi colocada no pescoço da Savannah e ela foi estrangulada até a morte dentro da banheira. Agora começava a segunda parte do crime, limpar minuciosamente todo o banheiro e se livrar de qualquer pista. Era muito importante que isso fosse feito com cuidado. Qualquer erro eles passariam o resto da vida na cadeia. Matar alguém não é a parte mais difícil. Muitos idiotas sem a mínima inteligência são capazes disso. Difícil de fato escapar da justiça, das consequências. Tanto já cometeram o erro de pensar que são mais inteligentes que a polícia, William e Brooke teriam que passar nesse teste. Será que são tão espertos quanto pensam ser? O sangue no chão e na banheira foi limpado com muita água, sabão, rodo e panos. Esfregão e bucha foram passados em cada azulejo, cada centímetro do banheiro e da banheira. Não podia restar nenhuma manchinha de sangue. As roupas que os dois vestiam estavam manchadas de sangue. Elas foram retiradas e colocadas em um saco com as roupas da savana e os panos sujos da limpeza. Eles tomaram banho e se limparam bastante para tirar qualquer vestígio do crime. A neném foi limpada e colocada para dormir na cama do casal. Agora alguém teria que se livrar do saco com as roupas e panos sujos de sangue. O William dirigiu até outro bairro, abriu uma lixeira de outro condomínio qualquer e jogou o saco dentro. Pronto, a parte fácil acabou, agora vem a parte difícil. O corpo, o que fazer com o corpo? Savana foi enrolada em sacos plásticos e deixada na banheira. O plano era retirar o corpo do apartamento de madrugada. Durante o dia, essa missão era impossível. Enquanto isso, no apartamento da savana, a mãe dela já estava bem preocupada. Já era quatro e meia da tarde, a filha não voltava e não respondia as mensagens. A pizza já estava fria. Ela subiu até o apartamento de Brooke e perguntou onde estava a filha. Brooke disse que a savana não estava lá e que saiu às duas e meia da tarde. É claro que era absurdo, o carro dela estava estacionado na frente do prédio, a bolsa ainda estava no apartamento e a bendita pizza estava esfriando. Aonde uma moça grávida de oito meses teria ido sem a bolsa e a pé? Muitas tentativas foram feitas para se comunicar com a savana e ela não respondeu. A polícia foi chamada e imediatamente. A mãe da savana saiu do apartamento de Brooke desesperada e desconfiada. William e Brooke sabiam que ela chamaria a polícia. Não havia tempo para tirar o corpo do apartamento, muito menos com os vizinhos procurando pela moça. Os dois enrolaram o corpo em sacos plásticos e enfiaram dentro do armário e do banheiro. A bebê foi enrolada em unçóis e escondida ao lado da cama, fora do campo de visão. Não havia mais nada a fazer, agora era contar com a sorte e a incompetência da polícia. A polícia chegou e foi direto ao apartamento da última pessoa que viu a savana, Brooke. Eles perguntaram se podiam por favor entrar e dar uma olhada. Brooke concordou, ela não queria levantar suspeitas. Não havia mandato de busca, então a polícia não podia mexer e revirar tudo, só uma olhada básica nos contos. Ainda assim, eles bem que podiam abrir um armário ou outro, assim como quem não quer nada, sabe? O policial abriu a porta do banheiro, entrou, foi para a banheira, abriu a cortina, tudo normal. Nenhum barulho, nenhuma gota de sangue, só o cheiro forte de produtos de limpeza. O banheiro estava ridiculamente limpo, era claro que os dois acabaram de lavar tudo, o policial não achou isso suspeito. Talvez os dois tivessem mania de limpeza, quem sabe? Enquanto isso, o corpo da savana estava atrás do policial, dentro do armário, enrolado em plástico. Parecia uma cena de filme de comédia ou terror, daqueles em que o monstro em algum momento pula nas costas. O policial não abriu o armário, saiu do banheiro e foi para o quarto do casal. No quarto, tudo estava em ordem, nenhum barulho ou choro de criança. O William estava deitado na cama, lendo um livro, e do outro lado dele, no chão, estava a bebê enrolada em lençóis. Como não havia barulho ou nada suspeito, o policial se sentiu desconfortável por incomodar o William e saiu do quarto. Nos Estados Unidos, a polícia tem autorização para invadir residências mesmo sem mandato, mas é necessário probable cause. Causa provável seria qualquer coisa indicando que algo está errado, que é preciso intervir. Poderia ser uma gota de sangue, choro de um bebê, um cheiro esquisito, qualquer coisa. Mas nada aconteceu e a polícia foi embora. Essa foi por pouco, Brooke. Foi muita sorte mesmo. Mas os problemas estavam só começando, a polícia voltaria logo para fazer uma varredura mais séria. Sair do prédio agora com o corpo era impossível. O corpo foi tirado do armário do banheiro e levado para o quarto. Lá havia um gaveteiro grande. As roupas foram tiradas do gaveteiro, algumas alterações foram feitas e foi possível esconder savana dentro. A bebê foi colocada em uma mochila e tirada do apartamento. Poucas horas depois, a polícia estava de volta batendo na porta deles. Desta vez, eles conversaram um bom tempo com os dois e pela segunda vez, a polícia entrou no apartamento. A essa altura do campeonato, você já deve ter percebido que a polícia da cidade não era das melhores. Eles entraram no banheiro, sala, cozinha e não acharam nada de suspeito. Então foram para o quarto e dessa vez não ficaram só na porta. Entraram, olharam pela janela, olharam atrás e embaixo da cama. Estava tudo em ordem. O policial ficou parado olhando para a cama do casal, enquanto atrás dele tinha um gaveteiro com o corpo dentro. Se ele se virasse e abrisse a gaveta, seria o fim da farsa e o caso seria resolvido. Como em um filme, o policial se virou, saiu do quarto e foi embora. Você é muito sortuda, Brooke, mas não pode abusar. Ela estava sem opções. Certamente a polícia voltaria, talvez com o mandato para vasculhar o apartamento todo. Não dava mais para contar com a sorte e os policiais patetas. Por mais arriscado que fosse, o corpo tinha que ser retirado de lá. Naquela madrugada, os nos tiraram o gaveteiro do apartamento, desceram pelas escadas do prédio e colocaram na caminhonete. Com todo cuidado para não acordar nenhum vizinho e rezando para ninguém aparecer. Dirigiram muito até sair da cidade e pararam em frente ao Rio Vermelho. O corpo de Savannah foi tirado do gaveteiro e jogado no rio. O William dirigiu de volta para casa e os dois subiram as escadas com o gaveteiro e colocaram no quarto. Depois ficaram brincando com a bebê roubada. O mais impressionante é que ela estava ótima, saudável e não precisava de cuidados médicos. A mãe da Savannah, família e amigos tinham certeza que Brooke e o marido estavam envolvidos. Eles começaram a aterrorizar os dois com ameaças, ligações, bilhetes e intimidação. Carros passavam na frente do apartamento, encaravam os dois, seguiam eles, etc. Lembra que eu falei que a Savannah era de uma tribo indígena? Então, eles estão muito unidos. Mexeu com um, mexeu com todos. Agora o William e Brooke estavam bem encrencados. E a polícia também foi fortemente pressionada para fazer alguma coisa. No dia seguinte, eles voltaram lá com uma equipe maior e verificaram o apartamento novamente. Mas já era tarde. O corpo não estava lá e nem a bebê. Brooke havia escondido fora do local. Pela terceira vez, a polícia foi embora de mãos vazias. Nos próximos dias, o William exibiu sua nova filha para todos os parentes e amigos do trabalho. Ele estava tão orgulhoso, fazia questão de dizer a todos que era um super pai. Enquanto isso, o desaparecimento de Savannah era noticiado em vários canais, rádios, jornais e sites. Amigos, parentes e vizinhos começaram a se perguntar o óbvio. Como pode uma moça grávida desaparecer e logo depois o William aparece com um bebê nos braços? Denúncias anônimas disseram que uma caminhonete foi vista próxima do Rio Vermelho, em um lugar e horários suspeitos. Outras denúncias contaram sobre um cara que apareceu com um bebê do nada e acha que é um super pai. William foi detido na frente do prédio onde morava e levado para o interrogatório no dia 22 de agosto. Mas não foi devido ao desaparecimento da Savannah. Tinha uma outra causa contra ele. A pena era pagar 300 dólares e não foram pagos. Isso foi usado como pretexto para levá-lo à delegacia e fazer o interrogatório. William tentou se manter à vontade e espontâneo. O objetivo é passar a imagem de despreocupado, que nada tem a esconder. Ele acredita que com isso pode levar o detetive a acreditar em sua inocência. Talvez ele consiga. Você e eu já percebemos que o departamento de polícia da cidade não é dos melhores. Ele poderia chamar um advogado até se calar, mas pensa que se fizer isso passará a imagem de culpado. E ele quer evitar isso a qualquer custo. Perceba que ele se esforça para passar a imagem de carinhoso, romântico e emotivo. A mensagem é clara. Eu sou um homem carinhoso que chora quando assiste filmes. Eu jamais seria capaz de cometer um homicídio. Dia 24 de agosto, Brooke estava em sua sala brincando com a bebê roubada. Ela ouviu passos no corredor do prédio, mas não deu muita atenção. Uma equipe especial da polícia arrombou a porta e encontrou Brooke segurando a bebê no colo. Desta vez eles tinham mandato e quando tem mandato eles não pedem licença. Uma equipe foi enviada ao trabalho de William e ele também foi apreendido. Brooke foi levada à sala de interrogatório. A polícia precisa ouvir a versão dela para usar no tribunal. E o mais importante, eles precisam convencer Brooke a dizer onde está o corpo da Savannah. Brooke afirma que não sabe onde Savannah está e tem uma desculpa para tudo. Ela disse que Savannah deu o bebê por livre vontade e foi embora. Claramente ela não vai falar. Os detetives desistem e vão pressionar o William, que está em outra sala esperando. Os dois devem ser interrogados separadamente. Isso evita que eles combinem suas histórias. A separação também induz paranoia, medo e insegurança. Tente imaginar o que passa na cabeça de William. Ele sabe que sua mulher e cúmplice está em outra sala sendo interrogada por homicídio e sequestro. Será que ela vai manter a boca fechada? Ele não sabe. Será que ela vai contar toda a verdade, julgar a culpa nele e tentar se livrar? Ele não sabe. Se ele não falar nada, corre o risco de assumir a culpa sozinho, ficar com o vilão da história e Brooke sair livre. É um jogo de confiança e a pergunta em sua cabeça é... E aí, William, você confia mesmo em sua mulher? Você confia ao ponto de colocar a sua vida nas mãos dela? William afirma que a bebê não é de Savannah, contradizendo sua esposa. Os dois claramente não combinaram suas histórias. O bebê que está na sua casa, é o bebê de Savannah? Não, não sei. O que é o bebê? Ele confessa que pressionou Brooke para ter um bebê. Se você não está grávida, deveria produzir um bebê logo. Isso é um ponto para Brooke. Agora ela pode se fazer de mulher inocente que foi manipulada pelo marido mal. Lembre-se que o William já ficou preso por ter agredido o próprio filho bebê. Não vai ser difícil pintar uma imagem negativa dele. Ele agora vai confessar que chegou em casa, Brooke mostrou a bebê e tinha um monte de sangue no banheiro. Mas garante que Savannah não estava lá. O parto aconteceu antes dele chegar e ela foi embora antes também. Graças a confiança dele em sua esposa e a falta de pulso dos detetives, o William não entregou a companheira. Três dias depois, em 27 de agosto, duas pessoas andavam de caiaque no Rio Vermelho quando encontraram o saco boiando. Exames de DNA confirmaram que era o corpo da Savannah. Exames de DNA também foram feitos para confirmar que a bebê era a filha dela. Com a descoberta do corpo e orientação dos advogados, Brooke decidiu mudar sua história e confessar quase tudo. Ela disse que foi tudo um acidente. As duas brigaram, ela empurrou Savannah, a moça caiu e bateu com a cabeça. Então Brooke teve a ideia de fazer o parto, já que Savannah estava ferida e desmaiada. A autópsia confirmou que não havia sinais de luta ou ferimento na cabeça da Savannah, portanto essa versão é falsa. Agora Brooke vai contar que Savannah acordou no meio do procedimento enquanto ela cortava a barriga. Ela também vai contar como William enforcou Savannah com uma corda. Também foi lembrado como William a pressionou para produzir um bebê. William não pôde negar essa afirmação, já que ele mesmo confessou no interrogatório. Ele até tentou se livrar jogando a culpa em Brooke. Disse que a corda já estava no pescoço da moça quando entrou no banheiro. Ninguém acreditou. A neném recebeu o nome de Haseley Joe. Hoje ela tem seis anos, está feliz e saudável vivendo com o pai e a família da falecida mãe. William foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 20 anos. Talvez ele consiga sair em 2038, aos 54 anos, se a liberdade condicional for concedida. Brooke foi sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Ela cumpri pena na prisão estadual da Carolina do Norte e ficará lá até o último dia de sua vida. Casos Policiais é o seu canal de investigação e psicologia criminal. E nós nos vemos na semana que vem.